Por que que essa luz aqui tava piscando? Será que ela pisca ainda? Por que ele sai daí? Mas João, ele tá lá na... Ai, sai, 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 sai! Gente, é o seguinte, tô aqui no quarto arrumando minha mala E daqui a pouco vou viajar pro Rio de Janeiro E eu tô escutando vários barulhos estranhos aqui na casa Então eu resolvi gravar só por precaução mesmo Porque se apareceu anônimo, coringa, alguma coisa estranha Eu já tô gravando Estranhamente, eu ouvi barulhos batendo nessa porta aqui Eu vou olhar O anônimo não avisou nada, eu acabei de conferir meu celular E se for o coringa, eu prefiro já ver de cara e saber que ele tá aqui Do que eu ficar preocupado Mano, a pior é que dá muito medo, sério, juro Tem alguém aí? Ou? Eu ouvi tipo batendo assim, ó E a porta é trem Tem alguém? Gente, não tem ninguém E a câmera elástica também não tá mais nem lá embaixo Caso apareça alguém, eu precise pular Essa câmera desfoca demais Ficar gravando ela em selfie assim, lá desfoca muito Tá, mas é isso Talvez vocês nem vejam isso, eu tô gravando mais por precaução mesmo Falei que tinha alguma coisa Deixar essa porta trancada Eu falei que tinha Maria! Vem cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, eu também escutei barulho Que foi? Que foi? Fecha, tranca a porta, tranca a porta Tranca, tranca, tranca Tranca, tranca Que bicho famoso? Oh, eu tava escutando o barulho batendo aqui, ó Não, tá lá no banheiro É o anônimo? Ai! Não é o anônimo, é o bicho famoso lá Que bicho famoso? Não sei, eu tava dormindo, eu abri o olho Quem que foi, Sarah? Que que foi? Fala, fala, fala Eu não sei, ela começou a gritar no meio de nada Você viu alguma coisa? Eu não vi nada Eu tava dormindo, daí eu abri o olho Que foi? Abre, abre Entra, 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 entra Que foi? Eu abri o olho assim Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Fecha, fecha Na porta Ei, que que tá acontecendo? Eu abri o olho de relance assim, eu vi um bicho azul na porta do banheiro, é aquele famoso Que bicho? Você viu alguma coisa? Eu já vi ele no Youtube, em Thumb, vídeo, é o bicho, é o bicho famoso Não sei o bicho de Youtube? Calma aí, você me grava aqui, Henrique Não sei, ô, eu tô vendo o assunto lá embaixo Você é louco Eu perdi a porta e bateu mal forte Mano, essa porta aqui tava batendo também, bastante, bastante Vamos, você pesquisar, se você ver, você vai saber? Eu não sei quem é que você tá falando Vou, vou Vamos pesquisar Ele é todo azul É, é, é Não sei, ele é todo azul Vem cá, vamos ver, vamos pesquisar Será que eu... Me grava Henrique, me grava Será que eu sei o que é? O que é? Eu já vi ele Vai, vai, vai logo Mano, eu tava escutando, batendo aqui, como é que você viu lá no seu quarto? Você viu? Você viu? Vi, vi, vi Ou você ouviu o barulho? Não, eu vi Eu já vi ele várias vezes, em termos de Youtube Ferrou Mas é o que? É o bicho legal? O que? Eu tô sem internet Não, não Serião Tô sem internet Não é o bicho legal Porque eu... Vamos mostrar no computador do Mamute Vamos no computador, porque no computador eu ia conseguir gravar, eu ia conseguir ver tudo Vamos, vamos, vem cá Tá todo mundo aqui? Caramba, que susto Tá todo mundo aqui? Acho que sim Pra ver se vai sair alguém zoando a gente Não, tá sim, tá todo mundo Pode entrar? É Pode entrar? Pode Tá vendo esses gritos aí? Ô, cadê o Mamute? Eu tinha visto algo por aí Mamute, saiu eu acho, eu não sei Calma, calma A Maria falou que viu um bicho no quarto dela Eu fui nessa porta Fecha Tá, bicho Azul Pesquisa no Youtube, aí não vai aparecer Não é, não é isso daí Pesquisa no Youtube Pesquisa no Youtube Pesquisa aqui Ai Ai Como que isso caiu? Mas eu agarrei João, era parecido com isso Tô ligado que bicho é esse Calma aí Era isso aqui? Era, era isso, era exatamente isso, te juro Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? É, é do Pop Playtime Alguma coisa assim Pop Playtime É esse daí, ó É esse daí primeiro Tá, mas e a janela? E a janela? É isso? Era exatamente isso daqui É essa foto aqui Mostra aí É igual a isso Mano, cuidado aí Você viu isso? Você viu? Você viu? Você viu? Aonde você viu? Na parte do banheiro, ele abriu o olho, esse cara aí tava com a cabeça E o que que é isso? Mas cê Que caralho é isso? É que assim, ó É um jogo É um jogo tipo de terror, vai, vamos dizer assim Que aí você tem que fugir desse bicho Que cê tá num, 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 num jogo Tá, e aí, a gente tá num jogo na vida real? Tá, e aí, a gente tá num jogo na vida real é o que? Então, eu não sei Porque o jogo em si se trata de um negócio que cê tem que descobrir o que que é numa sala secreta Que é num, numa loja de brinquedo E esse daqui é a atração principal dele É um brinquedo tipo do mal Tipo um Chucky assim É um brinquedo aqui Maria, vamo lá no banheiro É tipo aquela, o jogo daquela pizzaria É, é tipo isso Mano, a Gabi escuta Calma aí, a Maria falou que viu no banheiro A gente vai lá olhar o banheiro Eu posso falar uma coisa? A luz tava acesa? Eu ia falar isso A luz tava acesa? Eu ia falar isso, na hora que a gente entrou no quarto aqui eu acho que a luz tava acesa Tava, porque eu vi Eu tenho quase certeza, eu tenho quase certeza Eu não durmo de luz apagada Tá Eu tava lá muito cheirando Eu tenho quase certeza absoluta que na hora que a gente veio de lá pra cá Eu não sei se gravou, você que tá na minha lavanda aqui? A luz tá piscando Mostra Olha isso Maria Piscou Piscou, piscou de verdade Piscou mesmo Piscou mesmo, eu não sei se pegou no vídeo Eu acho que pegou Aí ó Tem alguma coisa lá dentro Vamo lá Alguém tem flash? Eu tô sem celular Liga o flash, liga o flash, liga o flash Esse, esse Gente Esse quarto Não tem luz Já A gente não sabe por que ó Ó Pra vocês verem que não é mentira ó E a luz da casa ó Normal ligada Vai Igor Cuidado Mas será que é alguma coisa? Calma Não, é outra coisa Ela viu um bicho Azul Maria, será que você não se confundiu? Você viu aonde? Onde que ele tava? Joga a luz aqui Igor Joga a luz aqui Igor Ele tava com a cabeça pra fora assim ó Dali? Dali Ele foi pra um lugar então Porque aqui não tava essa Não tava aqui Calma Que susto Igor Você não se confundiu com isso aqui Azul? Achando que era um bicho? Tava aqui pra fora né E por que que Ele caiu do banheiro E ele tá lá fora Por isso que a janela do quarto mexeu Igor vem aqui com a luz Vem aqui Vem aqui com a luz Pra não perder a Isso Tá Por que que essa luz aqui tava piscando? Será que ela pisca ainda? Piscou Cês viram? Será que eu tava gravando? Gente a luz Ele ali ó Mas João Ele tá lá na... Sai 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 Corre Corre Mano Mano a luz tá piscando Calma A câmera não tá ficando Calma Não tá focando Essa câmera é muito diferente da outra Caraca não foca Maria você... Sabe por que que tá na sacada? Ah Aquela janela não desceu? Desceu A sacada dá pra essa janela Maria mas a porta tá trancada Faz muito tempo Tem uma chave que tava na porta Já faz meses que aquela porta tá trancada eu acho Ó Eu Você tem certeza que o que você viu era isso aqui O que era? O certo é a gente entender o que é isso O Henrique é o que mais sabe O resto não sabe nada Eu nunca joguei Não mas eu já vi Eu já vi como que é Qual o nome dele? Você já viu pessoa jogando? Já eu já vi esse jogo Como que é o nome dele? Não desse cara Hugi Ugi Hugi Ugi? Mano tem até... Gente tem até... Mano a Maria viu bonequinho Mano como é sendo uma criança com isso? Olha isso Tem até um boneco pra vender dele gente Se você quiser comprar Hugi Ugi Nunca ouvi falar Olha aqui tem ele animado ó Tem muita coisa dele Eu também nunca tinha visto ele Você viu isso aqui no seu quarto? Desce Mano se eu vejo um negócio desse no meu quarto Eu acho que eu cago nas calças Eu juro Mano a bateria da câmera acabou E a gente tá continuando aqui E é isso O Henrique já explicou mais ou menos o jogo pra gente A gente vai dar uma rondada na casa Vai ver se a gente acha alguma coisa Só que a gente tá mais ou menos desesperado Eu tô morrendo de medo Eu não entendo A Sara tava no quarto A Maria também não viu Só acordou com a Maria gritando A gente só subiu Porque a gente tava lá embaixo A gente choveu um barulho muito Eu comecei a gravar antes da Maria gritar Porque tava um barulho muito assim na minha porta ó A Sara não tava dentro da minha porta Mais ou menos esse jogo é tipo de perseguição Que você tem que fugir desse cara Porque ele começa a se mexer Então a gente não pode ir atrás dele É melhor a gente ficar parado E esperar ele vir atrás e a gente corre Sim porque no jogo você tem que fugir dele Tá mas é aquela... Mano tô tremendo E aquela luz piscando no banheiro? Eu gravando A gente dentro do banheiro É isso aí Alguém me explica E se ele entrou aqui Como que ele vai vir nesse quarto? A gente bate nele A gente soca Joga ali Eu vi a maçaneta do meu quarto mexendo Eu vi essa maçaneta mexendo aqui ó Ela tá... Fez tipo assim ó Alguém abre? Vai lá Vai lá Eu já fiz tudo Chegou e abre Tchau 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 Tchau